O que será que está acontecendo com o Brasil? O peixe morre pela boca em 2012. Em entrevista de 2012, o pré-candidato ao Senado pelo DEM chegou a dizer que era injusto um apresentador de televisão se candidatar a um cargo político e confessou que ele seria só mais um imbecil na política. A gente faz questão de relembrar as palavras ditas na entrevista. Datena diz, eu acho que não deveria ser proibido pessoas que aparecem na TV concorrer a cargos públicos não é porque o cara é bom de rádio, que ele vai ser um bom vereador. Dou minha opinião. Agora, eu seria um péssimo político. Eu não teria capacidade nenhuma para ser um bom político. Palavras do pré-candidato ao Senado, hoje Datena se filia a partido e pode disputar eleições de 2018. O que será que planejam minha gente? Esse grupinho tem que vigiar, não podemos nos engarnar com os falsos profetas. E aí E aí E aí